Então na última barra eu tinha pegado aqui Phosphernal, né? O Grislus Tinha parado exatamente depois de pegar Phosphernal Então, Ogron, o que podemos fazer com você? Podemos destacar essa rebelião aqui Tinha que achar a cidade da... Da Grande Ortodoxia Agora é o dia de butchering Lá, Master Lá, 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 Lá Nos abriga Eu vou pegar o fogo! A gente poderia tirar a Cunlan deles? Nossa, só 270? Tipo, tem ouro ali. Bizarro. Orsid, vá! Se essa aqui tá dando mais dinheiro, a gente atacar ali primeiro. Opança, opança, você pode... ...cercar o porto aqui, velho. Confio. A guarnição tá completinha, level 5 aí, né? Mas eu acho que juntando todo mundo no corredor, perde o burrito. Vamos lá. Ok. Acho que vou atacar daqui mesmo que aí já vai direto ali pro... ...pro ponto principal. Então, vocês vêm pra cá. Vocês pra cá. Manda ferro. Vocês devem colocar vocês em cima desse Moog. ...como aqui, velho. Hum... ...como aqui, velho. Traga-nos carne! Traga-nos carne! 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 Quantos tiros é que vocês querem o portão pra mim? Tão de matemática! Sua fita! Sem falar! Só desculpa! Eu e a morte! Quando você sofre! Tem um balão pra derrubar ali, ó. Jogo Celeste, óbora. Ouro e o gato! Ouro e o fio! Slaughter Master! Prova-se! Cair! Cair! Derrubaram o balão? Ele está escondido ali. Por que ele ficou baixinho do nada? O que eu tinha pedido? Vou tentar acertar, show. Preciso entrar aqui com meus crenhão, mas preciso limpar um pouco os portões. Vou pegar esse cara aqui. Mais um tiro cai. Preciso de um tiro. Vai correr rápido e dar um tiro. Preciso de um tiro. Preciso de um tiro. Cacel! Vem! 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 O que é que nós somos? Ogres atrapalham! Ogres! Atrapalham seus cavalos! Desculpe e pegue! Outro som para esses cavalos! Ela me inspira! É eu! Você vai passar para cá, canhão? Você vai passar para cá, canhão? Vou ver esse carro virado para lá, acertando aqueles arqueios cabelos aqui. Meu deus ferro! Real-time! Filipe-se! Filipe-se, canhão! Beleza, canhão chegou aqui onde eu queria. Agora é só atirar ali. Está fácil. Me arrependo! Filipe-se, canhão! Eles são todos chamados! Filipe-se! Filipe-se, canhão! Filipe-se, canhão! Aí não, né, teleporta? Aí não pode! É que não pode! Filipe-se! 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 Corpo! 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 Líder dos policiais! Escute eles! Isso é perigoso! Vem pra cá, vocês canhão. É, eu bufei vocês pra derrubar essa terra. Claro que ele tá me enchendo. Vem pra cá vocês canhão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa ele distrair daí. Agora vamos devolver o carinho pra ele. Vem pra cá isso. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Continuando pra cá que tá vindo uma infantaria ali. Me. 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 Vou me! Me. Me. Vem pra cá. 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 Se esqueça de guarda-cosa, qualquer coisa. Os autômatos terracota ali. O que a gente pode passar por isso mesmo modo. Vou dar um espaçamento que acho que eles precisam tirar para eles. Para ele. Para ele. Por que? O que é isso? Eles moram. Puxa, 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 puxa! Rapaz, não é possível que isso aqui é a textura desse lugar não, velho. Gente, isso não é uma textura, não é possível. Isso aqui não parece com nada, não parece uma madeira, não parece... O que é isso aqui, velho? É pra ser uma madeira isso? Muito estranho, velho. O jogo é bom, né? Não, não. Mais um debut de velocidade. O que é o de Mordemática? O mestre do Mordemática! O que é o de Mordemática? O que é o de Mordemática? O de Mordemática, queira! O de Mordemática! O de Mordemática já era todo mundo, né? Uns gatos perdidos ali só. Atenção, menores! Tudo bem! Tudo bem! Nesta forma! Atenção! Atenção, menores! Atenção, não são impensos! Diga-nos! Não! 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 Um momento de sofrer! Estão instantaneamente mortos! Sai dai cara! Sai dai cara! Meu chapéu onde você tirou? Puxou! Puxou! Obrigado por conquistar nossa unidade! Comida boa grátis? Acredite se quiser! O buffet do casamento é pizza gente! Eu não to nem brincando! Essa é a parte boa! Vamos usar só a camisa social mesmo! Puxou! Meu Deus! Meu Deus! Nossa puta! Puxou! Puxou! Você vai morrer! Puxou! 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 Eu! 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 Eu estou assistindo minha luz tá aqui no Game. Eu estou vendo pela luz na cidade do quarto... Ela dando umas piscadas de vez em quando... Não, eu não estou louco... Talvez eu esteja louco, mas... Eu estou vendo aqui de vez em quando. É bizarro. É sempre seguido de uma instalada do meu estabilizador. Sempre tem essa energia do meu cair... ...é sempre um mistério. Puxou! O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Oh, sim! Oh, sim! Ah, se for os espíritos eu estou acostumado já Mas está cedo ainda para eles, não é? Meia-noite? Só 30 da manhã Que começa a pegar pesado Pesado Se for os espíritos Um assaravado já tem surto psicótico Morreram 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 Todos os tigres ali Crudem seus espalhos Brinde seus pão Batei que dá uma força Caralho F soaked to himno O que é isso? 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 Eu quero dar a força O que era o melhor? O que que estivesse aqui? O que ele quer te dar uma polícia? Quem é o que ele quer? O que é meuлавiador? O que mais doce... Apenas-nos, eu para a forma mais rápida! Apenas que mais doce... Agora esse balão ali, não tem o que fazer. Bom, já tinha recuado uma vez, senão morreu todo mundo. A sensação quando eu troquei de PC foi a mesma coisa, era outro mundo. Tyrant of the tribe. Talismaldido de Tepoque, com o formato de um rosto grotesco, esse talismã impõe o semblante dele sobre a mente dos feiticeiros inimigos. Ok. Você vai subir aqui agora? Temos que pegar aquelas dedos ali e os portões também que faltam. Aqui, o próximo turno do If está pronto. Voz da montanha. Aqui, pode colocar... Mantém a posição importante. Voz da montanha que eu ia mexer, né? Ali os homens que estão com o exército mal menos já, hein? Acho que o jeito é você ficar na cidade de Repo, porque seu exército está meio machucado. Você pode passar... ...o grupo de rinocerentes aí, né? No lugar... E a gente vai levar de volta... Esses canhoneiros aqui. Esse lugar todo está bem meu! Beleza, vai construir coisas agora, level 3 aqui, level 3 aqui, level 3 aqui, pode conferir o processo de controlo e corrupção, que está subindo corrupções da Nash aqui, Nakari está vindo taras mandando a gente aí, mas está passando fome até agora, Reichland, guardação level 3, aqui, 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 Eu tenho 54 mil de dinheiro para gastar ainda, pouquinha coisa. Aqui, guarnição também, rochland, melhora madeira, guarnição. Esse daqui apesar de melhorar o negócio de apelar ordem pública, então vou ter que deixar level 3 aqui. Acampamento, tem alguma coisa que eu posso melhorar de vocês? Que vai me ajudar no caso. Ah, o de Nangal aqui. Vou melhorar esse aqui que dá a carne que dá tanto para acreditar a influência. E o crescimento e reposição. Dá para colocar também o que gera renda aqui. Ou melhor, coloca o que dá o volume de unidades aqui. Nicar no Bitnip, spoiler pós-batalha. Cemitério de Terracota, dá para a gente colocar level 3. Ou melhor ainda, melhor eu pôr o Maple level 3. Aqui é uma ornição. Porque provavelmente eles vão tentar tomar ele de volta, porque é uma cidade importante para eles. Não tem nada, mas não tem nada. São danificadas. Nossa, está muito graça o fosfurnal. Decreto, pode colocar isso daqui. Depois eu reparo essa bagaça. Vai cercar de novo e agora vai vir o Nakari junto de ajuda a defender, atacar quer dizer. Se a gente ganha agora, os exércitos maiores estão em marcha. Amadeus, ok. Já está tentando ter Vitora Pica, adeus. Aquela que está em marcha chora mais. Não sei como é que você saiu vivo na cara, você estava em marcha, mas tudo bem. Quebrando as regras do jogo. O poder econômico deles ainda está fortíssimo. Então tá, né? Cristalo. Assim que eu vou terminar de montar o exército dos Andrívoros ali. Aí eu vou para cima dessa facção de X-Int ali menor. Não sei se dá tempo também, não sei se vai dar. Estou escutando tudo pelo global ali em cima. Estou escutando tudo pelo local. Estou escutando tudo pelo local. Estou escutando tudo pelo local. Ele está com carruagem Snotling? Então a DLC do Grom já está ativada nessa versão do jogo. Eu achei que as unidades de DLC já estavam bloqueadas. Pitual de Rescaldo. Ah, é aquele negócio lá que a gente já usou algumas vezes. Para dar dano de fogo para todo mundo. Overtyrant, Griswels destruída. Lordland destruída, Legião de Gorey Raft destruída e Pesce para todo lado. Vamos subir você aqui, Griswels? Essa cidade de Miracle aqui em cima? Acampo aí, para a gente não ficar tomando atrição de pista, né? Você pode vir para cá também. O que nos ajuda? É o que eu quero! Nós vamos conquistar! Fique-se em casa, garotos! Faça o que eu digo! O Panza pode entrar aqui na terra do Vila Ustigris agora. Agora que o Porto de Ranio caiu, os aliados estão finalmente entrando em Katai. Surpreendentemente eles demoraram tanto, já que a gente bateu em tudo aqui. Mas enfim, pelo menos eles conseguiram segurar pela boa parte da campanha, Katai enquanto eu pegava os territórios lá para baixo, então não dá para dizer que eles não fizeram nada. Fique-se em casa! O Anger não pode nos apelar. Logos, fique-se em casa! Hummm... Voz da Montanha... Oh meu! A capitada com reposição mais 6%, mas não está encher nada! É bem triste... O líder da tribo! Posso fazer mais um acampamento, né? Poderia fazer um aqui... No meio de Katai... Bem desse deserto para dar reposição para a gente. Tipo... aqui... A... aqui... Um dos mercados do pescoço que aqui são os mais fortes! Não vou dar... Um procurador tanto... Um mercados do pescoço... Um mercados do pescoço... Um paixão... Um mercados que só tem uma herói... 2 mercados! 3 mercados de pescoço! 3 mercados de pescoço... Um mercados de pescoço... 30 mercados! Hummm... Dê-me qualquer comer! Agora vamos ver se a gente enche alguma coisa da nossa vida aí. Acho que você pode ir embora, amigo. Eu não vou montar exército pra você que eu tô com uma fonte de dinheiro deveras baixa no momento. Aperte! Aperte para o nível 3. E melhorar essas cidades que estão aqui na fronteira que a gente está brigando. Ainda não tem ninguém na frente, não tem nada. Esse aqui na cara atravessou Norsk inteira, pegou a Floresta de Lorelorn e é isso, ele parou ali. não pegou mais ninguém, não atacou o império, não fez nada não pegou mais nada tô surpreso até agora que essa facção é dos outros, essa ultima azulzinha ali não declarou guerra em mim até agora porque eles não gostavam de mim desde o começo da campanha, eu falei alguma hora esse cara vai declarar guerra em mim nem fizeram nada e aí ae 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 poxa grizzles é só uma pestezinha vei é só uma pestezinha vei deixa essa bala não que peste que a gente pegou pelo menos acho que não é a que dá dano no exército ae ta de boa essa peste é completamente fraca ogron vamos seguindo aqui provavelmente o príncipe vai querer declarar guerra na gente em algum momento o tirano vamos para caçar se aproximar né tem um exército montando com um ali vou deixar para você cuidar dele para mim aqui agora o próximo seria bom os canhão né velho exército de pirata mas faltou din din aqui ae caramba o que? não sei em que não está conseguindo montar um exército mesmo aquela unidade de ogro ali meio que a gente já conhece ela desde o amor 2 porque é que se já recrutava do acabamento mercenário nossa tá fraco o guardão de santo esse aqui comparado com a outra que tinha 20 é verdade pronto resolvido agora tenho dinheiro A mágica de carne! Uma nova casa de churrasco! Ah, carne para o meu pão! Pega mais um desse aqui. Pega esse daqui. E aí fecha a vinte. Vindo pra cá. Voz da montanha. Ainda não estamos repondo nada. Então, vamos colocar... Não vai parar até que tudo seja meu. Eu disse, vá! Não! Vim! 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 E se quiser pegar aquela cidade ali, pega, eu tenho oito na Guardição só Seja lá, pegue um pouco de guerra, vamos Está putz Mas você não tem nenhum antigrand Eu não sou muito fã de carne e morto vivo Mas vamos ver se a gente consegue segurar essa horda de zumbis basicamente Ok Duas torres nesse lugar aqui Passagem aqui E aqui Falei que ia chegar na praia Nem chegou os bichos do mapa ainda O jogo já está morrendo aqui Se eu bloquear essa área aqui Tem esse caminho aqui também Vou deixar assim A torre é aqui E a outra Nossa, ali velho Aí é horrível Daqui caiu os reforços pesados Poderia ter que segurar esse ponto aqui também Porque não é o Manfred que está me atacando Então Isso é para ir para a guarda da tumba? Por que? Não é a gente grande Não é a gente grande Hum A gente baixa nessa galera aqui O problema é esse carinha aqui Mas ele tem uma cavalaria junto Aí a gente tenta proteger esse ponto aqui Aí Esse ponto do meio Eu não sei Eu não sei quem Eu vou deixar todos os Gnoblers aqui Porque eles são mais lentos Eu não sei quem Eu vou deixar vocês Eu vou deixar vocês aqui junto com eles E os outros 3 eu vou tentar levar Para ajudar aí embaixo A defender desse ponto aqui Eu quero fazer a torre forte Chega pelo menos a de 1.400 e 2.000 Vocês podem vir aqui ajudar então Para a flama! Rampage aqui! Traga-nos-me! Saudades da música dos vampiros Preciso do volcânio! Find a mil! Find a mil! I'll do it! If I got... Mancha! Real time! Get him in your house! Gutshell boys! Gutshell boys! No blast! This way! Where is the mate? Rampage! Vossos! Estrela no movimento! This way! Ogres! Estrela no movimento! Este vai no movimento! Estrela no movimento! Por que? O preparo é a vida! Aqui também tem torre da pra defender, né velho, isso aqui é meio zoado. Solta os algaros, liga-se todos! A flama explodiu! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que eu vou fazer! Eu não sei se o meu plano vai dar muito certo não, mas... Eu não sei se o meu plano vai dar muito certo não, mas... Eu acho que eu vou voltar com vocês aqui, porque eu vou precisar de mais um do lado meu. Os caras presos, sério? Estão procurando por mim! Eu! 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 Isso é o nosso garoto! Rampagos desse lado! Volcanoes, vamos lá! Esse momento dessa música é muito boa, velho. Esse coralzinho de fundo... Descobre no mundo! Vamos pegar eles! Você está procurando por mim? Eu te sinto! O escândalo de lixo! Bom demais! Acho que a gente poderia fazer uma torre de 900, só para tentar ajudar a defender esses pontos aqui do meio. Para poder segurar a horda que está vindo aqui. Olders! Aqui vamos! O escândalo! O escândalo! O escândalo! O escândalo! O escândalo! O escândalo! Você vai morrer! Eu não tenho nada! Onde está o meu mestre? Coloque eles! Coloque eles! Coloque eles! Quanto mais frutas! Preciso! Coloque eles! Está começando a quebrar! Está começando a quebrar! Mas esta aqui está com uma espada mais pequena! Que é o meu amigo? A espada está caindo! A espada da espada está caindo! Imolação! Incineração! Espada da espada! A espada está caindo! Ele até tenta recuar, mas é só pelas coisas! Segure os outros! Noblass! Rassum! A espada do volcânio! Espada do volcânio! Espere! Espada do volcânio! Espere! 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 Onde estou eu, mestre? Pegue-o! Espere! Espere-o! 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 Espere o cheio! Espere-o! 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 Está muito rápido! Encontre o desafio! Traga-nos, eu! O fogo se torna! Este caminho! Corta-se, garotos! Todos juntos! O maior do que a equipe! Escreve-os! Flames! Aqui! Pegue-os! Imolite-os! Escreve-os! Esses homens! Irmão! Venha para ele! Pegue-os! Ele me deu! Boa noite! Supper! Boanfang Cavalry! Escreve-os! Espere-os! Quando vamos comer? Boanfang Cavalry! Eu! 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 Escreve-os! Vamos lá! Vamos lá! Leg! Ele é morto! Escreve-os! Nós adoramos lutar contra mortos livres quando tem esse negócio de milhares e milhares de jumbis através de você! Muito legal! Corte-os! Quando vamos comer? Incinere-os! Eu! 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 Vamos lá, garotos! Ficou! Bordefense! Miltor! Survejador de fogo! Ficou! Eu não vou reclamar, não! Vamos lá, garotos! Ficou-nos! 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 Quando nós choramos? Descobre-a! Ficou-nos! 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 Vamos explicar aquele símbolo da mãozinha! Ela falou que aqui morreu tantas pessoas, tem o ahora de Fort Geek! Pega el que trazador abster? Especemos o miro gelo! Si nocarei. Comenzão, elevar il Ricorso есте Presidenta. Eu vou voltar aqui, tem mais de bater no trote, senão ele vai só pegar a força de logo que eu cheguei na faculdade da Neshi, ai a gente já viu, né? Você pode atacar aqui... Olha a pica... Não morre ninguém então... Não morre ninguém então... Não morre ninguém então... Coque os maiores! Ogre, tirante! Fique-se em casa, cara! Minha cabeça é a lei! Abaie-me! Slice-se em mim... Não! Não! Deixe seu sangue te guiar! Ogre, saia o mestre! Fique-se em rituais! Pegue-se, cara! Estão indo! Fique-se no braço! Mantenha sua cabeça, certo? Fecha o muro de cima, certo? Ogre, meninos... Não sei se o... Rapaze está ali ainda... Parece que agora como ele está repondo aqui o exército. Eu disse, vá! Agora sim... O! Ogres, meninos... Uma reposição é outra história Você não está deixando aqui vivo! Essa terra vai me levar! Normalmente eles vão atacar no próximo turno Agora no instante esse aqui está ainda pior do que o outro Mas se der tempo de melhorar Alguém está mexendo com a nossa terra É como se fosse uma cidade que ia mudar minha vida E se eu perder ela Esse lugar está corrompido Esse lugar está corrompido E Grisus? Esqueci de mexer logo com você Isso vai me trazer desculpas Lembre-se, ninguém nunca foi Grisus Grisus! O que é louco Grisus! O que é louco Molução danificada Concerto aí A carne de demônio de Nurgle já vem temperada Já tem o O chamativo aí O que é louco? Que é louco! Eu não vou nem perder tempo tentando defender as esquivas. Devastou ainda, melhor ainda pra mim. Se eu pegar a cidade tá bom. Meu objetivo é destruir Katai, vocês aqui é só uma pedra no sapato. Que nem atrapalha também, porque todos os meus exércitos estão em Katai já. Um dos que eu preciso pra destruir. Como é que esse maluco conseguiu fazer um full stack ali, parceiro? Tá cheio de facção de demonia aqui em volta da Orphabox City, ninguém conseguiu eles. Se a arma de fogo no T20 teria como fazer uma arma parecida com a do cara lá no Vox? Cara, não sei. Aí pergunte ao mestre. No caso não sou eu agora. Qualquer coisa que você queira fazer, o mestre tem que botar a regra. A peido tóxico é o nome clássico dos demônios de Nergo. Não sei mais. Quem já tem que botar algo vazio muito mal. E a gente vai atacar o louco. Se você ainda vai atacar aquilo que eu faço lá em frente a uma vez em cima. Que traga sua vida. Não sei o que a gente sabe. Que traga sua vida. Quem tem que te criar uma mão. Sei bem. Que traga sua vida. Que traga sua vida. Está bom pra você. Não, não vou entrar em guerra com o cara que você nem tá brigando, amigo. Ah lá, eu confio, hein? Caralho, como que consegue, velho? Como que dois full stack de umbro perdeu pra aquela guarnição? Ah, é pegadinha. Deve ter alguma câmera ali, velho. Bom, os meus aliados outros estão indo pra cima da facção de Nurgle, o que parece. Só desejo sucesso. Vamos pegar aí. Já tô chegando com um exército pra pegar de volta. E não quiseram pegar? Estão sem cidade? Ah, é que vocês não estão funcionando muito bem nesse jogo, né? Mas normalmente, quando você tá sem cidade, a facção pega a cidade mais próxima. Só tenta, pelo menos. Estrela aí, eles não terem ocupado. Já pegaram calor sangrento ali, não tinha. Eu matei o Manfredo, mas não mudou nada. Ai, 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 aqui tem mais Gnobel que na outra cidade, né? O layout é o mesmo? Seria bom segurar essa horda de morto-vivo, velho. Ah, começando a ficar chato. O mapa não quer aparecer. Porque dependendo do layout, eu viria esse área pra segurar tudo isso de morto-vivo aqui. O guarda-tomo sobrou quantos? Quatro, sete, dez guarda-tomo. Ah, não vou nem tentar. É muita guarda-tomo pra pouco ouro e muito Gnobel. Não, eu não joguei de engenheiro no Vermintite. Nem com aquela Sisters of Thorn da Elfa lá. Grande Migração, sinal de que as diversas tribos que acompanham o reino algreiro estão em movimento. Uma horda coesa, brutal e faminta. Acidente populacional mais um para acampamentos assim montados, tem 20 acampamentos mais um. Hum, vem pra cá cadar aqui. Vamos jogar o Vermintide aí um dia. Agora que eu acabei o bagulho de Solaça, eu não tô com muita coisa pra jogar mesmo. Só dia 5 agora. É... Vamos colocar... Munição. Abaixa aqui. Não aguento mais chutar essa galinha aqui. não aguento mais chutar. Não aguento mais chutar. Volt de volta, cruz. Quem quer me desafiar? A CIDADE NO BRASIL O BOSSO O BOSSO Tudo! Faça isso, Dan! Move! Não se preocupe! Move! A Boscada! Augusto, desculpe! Quem diria que brigar com o Nurgle é pegar peste o tempo inteiro, não? Na verdade aqui coloca guarda e santa que tava sem nada. Uhum... Ok... Passemos! Algo ruim! Passemos! Você está a descobrir como eu me tornarei um tirante de tirantes! Tem uma cidade de fogo e tem um demônio dentro? No level 2, acho difícil! Mas normalmente não pode jogar mais de fogo mesmo nas cidades do... do tormento, não sei como ele vai fazer. Acho que dá pra defender, vamos lá! Vamos lá! Onde é o ponto final? Aqui! Aqui tem duas entradas, certo? Quantas torres? Uma torre? Aonde? Onde? Puta! Só de um lado, velho... Talvez eu segure aqui então também. Tem uma torre... Cara, que porra de torre é essa, parceiro? Aqui! Tem duas... Esse pontinho aqui é interessante, hein? Tem duas torres. Vou matar do lado que eles estão atacando, então ótimo. Já posso colocar mais 900 aqui. Eu poderia segurar eles aqui também, porque aí eu estou acertando as costas deles. Depois eu fecho com um bloqueio aqui. Boys! E aí, aqui, a gente vai precisar de dano perfurante, né? Traga-nos, irmão! Traga-nos, irmão! Mais que mais que mais! Traga-nos, irmão! Traga-nos, irmão! Eu! 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 Fecheiros! Deve para segurar até aqui, na verdade, né? Até essa galera chegar. O problema é que eu não vou conseguir fazer eles escorrer até esse momento. E se eles vier para um dos lados aqui, a gente consegue flanquear eles também. Então, vambora, velho! Batalha com alegria! Sabendo as histórias que vamos delinear a tribo com depois! E aí, machuca! Tá aí, a outra torre do lado do outro lado, né? Perde-nos! Por favor aí, torre, me ajuda, velho! Se eles matarem meus Andrivor, eu não vou ter dano perfurante. Mais um bloqueio aqui. Quero segurar eles nessa rota aqui. Man-eaters! Off we go! Hungry! Drive on the move! Find a meal! I ain't no gubbo! I ain't no gubbo! Man-eaters! This one! Alright! Let's go, boys! Looking for me? Drive on the move! Bornfang Cavalry! Falta o tiro em dois canhões deles... Cavalry! Off we go! Hustle! Dead! Bornfang Cavalry! Cavalry! A torre do cavaleiro! Não pode esperar! Bloqueio feito Agora a gente bloqueia Agora vou fazer uma torre do outro lado aqui De 900 A torre do cavaleiro! Eles estão mortos! Ali já foi Pode focar nesse sentinela terra pobre A gente pode segurar eles aqui Seguem o cavaleiro O maior do cavaleiro! O maior do cavaleiro! O maior do cavaleiro! A fortaleiro! A fortaleiro! A fortaleiro! O menor do cavaleiro! Eu não tenho um jogador! Para cuidar, que ótimo. Onde nós vamos comer? Brasileirão! As flores caem! Opa, 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 opa! Está passando esses caras aqui, hein? Puts, os pandas são antigrandes. É, não é só azedo. Azedo, estou com uma galera atrapada agora, velho. Tem jeito de fechar dali. Tem jeito de fechar aqui, porque não ajuda em nada. Entendo com o meio direto, maldito ainda. Tem jeito de fechar aqui, velho. Correia, moleque! Volta lá, pega aquele cara! Só para evitar isso de novo. Agora a gente fecha ali. Tiremos daí do rapaz. Tiremos de novo. Tiremos de novo. Onde está o peito? Aqui vamos! Mãe-nos! Onde está o peito? Cracha seus escudos! Oghurs atacaram! Mãe-nos! 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 Cávalerie! No meu sangue! Russo! Mãe-nos! Tiremos de novo! Este é o peito! Para o Swatter sozinho pegar o ponto. Sacanagem. Eu! 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 Agora eles estão na boa vontade das minhas unidades de subir e pedir ele. Vamos lá, garotos! Onde está o peito. Eu preciso pegar spawn, não vai dar tempo, os caras estão travados, 100% de... Opa, ele saiu! Boa! Boa, amigo! Isso aí, vamos jogar justo! Quando vamos comer? Brother Troy! Man-eachers! Ogre Firebelly! Traga-nos, por favor! Pega-nos, rapazes! Pegue-se! Devite-se! Qualquer coisa para o boss, todos juntos! Quando vamos comer? Man-eachers! Man-eachers! Vem cá! Não, não, não! Bate-se! Vem cá! Muitos, vêm! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ouro! Onde estiveram! Se inscreva-se! Baughnfang Cavalry! Os maiores nonightas! Ah, sim! Eu! 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 Atenção! O Anker está atacando! Cavalaria! Atenção! Deve ficar! São mais duzentos. Vamos acabar a batalha antes. Quase lá. Atenção! 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 Esse aqui ainda não desistiu, ele tá lutando pra gente. De alguma forma ele não tá cercado, eu não sei como. Realmente não é esse da guerra. Tem um Ogre com a roupa de Catai aqui. Cadê? Consegui dar zoom, velho? É Catai ou é não esse aqui? Queria dar ali. Realmente é mais Breton, é Breton. Ogro paladinho, foda-se. Ah, cê nem vem. Cê nem vem. Cê nem vem é de graça. Cê nem vem é de graça. Vou até dar zoom em você. Cê nem vem é de graça. Derruba esse dragão por favor, velho. Nunca te pedi nada. Um tiro, só mais um tiro, velho. Torre. Torre, você é o único deus que tem poder nesse jogo, velho. Torre, é com você. Vai lá, Torre, não me decepcione. Atira naquele dragão. É 100% caveira. É 100% dê nessa porra. Aeeeee, caralho. Chupa essa, Miawing. Tá bom, cês voltam pra cá urgentemente. Galera, tem conflito, se quer continuar lutando. Ainda, eu quero fazer um desafio. Eu quero te convidar. Atravante de fogo. Eu quero te abandonar. Eu quero te abandonar. Mas a bala ficou dando certo O dano ta meio bosta O dano daqui pra chegar vai dar uma melhorada Eu não tenho mais uma torre que eu consiga construir Que vai ajudar ali Ah! Espalha a galera ai Tente cercar ele porque ele tem mais dano Take it home I gota Saber of fire Let's go boys Drive on them all Looking for me Firefists Come down boy Thundering more Cidade volta você né amiguinho Acho que você não vai conseguir matar todo mundo aqui Mas se você conseguir eu te dou a cidade A chave dela Tem muito Ogro ai Muito bom Ok A chave da cabeça é minha A ambição pura Eu só recrutarei o Terracota ali Além do Terracota e Sentinela deve dar para recrutar os Autômetro do Portão também agora Poder Mas na próxima vez que eu jogar em Laia, com certeza eu termino isso aqui, falta pouca cidade de Katai Não, terminou todo dia, eu só tenho cuidado É muito bizarro a Katai não ter nenhum porto, isso eu não consigo aceitar até hoje Os caras tem um rio pra caralho passando no meio de Katai ali, mas porto eles não aprenderam a construir Tem tecnologia que bufa porto e os caras não tem porto Olha o sentido disso Lá vem os 47 exércitos de Manfredo E aí E aí